Ficar fora da próxima fase? Esse é um assunto completamente descartado por aqui. Vim aqui para essa instituição, para a ferroviária. Minha escolha foi vir aqui para ser campeão, para conseguir o acesso para a Série C. É uma estrutura fenomenal, uma equipe qualificada. E eu vim para cá não pensando nisso, nem penso em sair na primeira fase. A gente vai se classificar, eu tenho certeza disso, nossa equipe trabalha duro para isso. Para manter viva a chance de classificação, a locomotiva precisa dar um passo de cada vez. E o primeiro é vencer o Tubarão no próximo sábado. Eu creio que o Campeonato Brasileiro da Série D é um campeonato muito difícil. Caímos na chave com equipes qualificadas, como o Tubarão, Cianorte e Novo Hamburgo, são equipes qualificadas, com estrutura boa. A gente vem trabalhando, pensar um passo de cada vez. Agora é pensar no Tubarão, nesse jogo aqui. Os três jogos já passaram, não dá para voltar atrás. Dos novos pontos disputados, ganhamos apenas dois. Creio que não ganhamos dois, deixamos de ganhar, somar cinco pontos. Porque contra o Novo Hamburgo aqui, eu creio que dava para a gente sair com a vitória. Contra o Cianorte, o empate. Contra o Tubarão lá, nada mais justo do que um empate, eu creio. Lá, os fatores do campo, campo molhado, jogo difícil, jogo atípico. Um dos detalhes que podem fazer a diferença na partida é o fator casa. Jogando na Fonte Luminosa, a Ferroviária perdeu apenas duas partidas no ano. Retrospecto favorável, mas que não facilitará a vida da AF diante da pressão e da dificuldade de enfrentar um adversário que ainda não perdeu nesta Série D. Saber que o nível de exigência e pressão acontece aqui, como acontece em todos os lugares. Poder ter a cabeça boa e jogar coletivamente, tentar transpor, tentar levar para o campo todo o nível de respeito e amizade que eles têm fora para poderem estar se cobrando e estarem produzindo 120%, 130% que vai ser necessário para vencer o jogo. Além desses 130%, a equipe vai precisar de gols e, segundo o PC de Oliveira, alguns ajustes extras para superar o adversário e manter-se na luta pela classificação. Três equipes nesta chave foram reconstruídas. Então, todas estão passando pelo mesmo processo. Você vai mexendo as peças, tentando encontrar esses ajustes finos, que são as parcerias, jogadores que realmente colaborem na produção do outro, além de produzir para si. Porque se você tem um jogador que o rendimento dele cai para aumentar o do outro, não interessa para o time como um todo. Então, o rendimento dele tem que se manter muito bom e a parceria tem que beneficiar os demais. Então, é isso que a gente precisa encontrar, encontrar essa equipe, por isso que você mexe nisso e faz esses ajustes, seja de posicionamento, seja de jogador, seja ajuste tático, seja na estrutura. Então, você vai mexendo para tentar fazer com que a equipe produza tantas chances quanto a gente produziu em Tubarão, mas que consiga fazer os gols, montar os gols e nos aproximarmos da segunda vaga.